Os Estados Unidos assumiram-se como uma das vozes mais críticas na condenação da violência que esta quarta-feira manchou de sangue o Egito. Washington apela ao fim do estado de emergência decretado pelo governo egípcio e o secretário de Estado norte-americano John Kerry pede uma solução diplomática. Os eventos de hoje são deploráveis. Chocam com as aspirações do Egito em ter paz, em promover a inclusão e em promover uma democracia genuína. Os egípcios, tanto a favor como contra o governo, tendem a dar um passo atrás. Eles precisam de acalmar a situação no país e evitar mais perdas de vida. A Turquia também condenou a reação violenta das forças militares egípcias. Em Istambul, manifestantes islamitas protestaram junto a uma mesquita. O presidente turco, Abdullah Goul, recebe que suceda no Egito um caso similar à Síria. A intervenção armada sobre civis, sobre pessoas a manifestarem-se, é completamente inaceitável. Fossem qual fossem as razões que motivaram esta intervenção dos militares, ações deste tipo podem abrir portas a consequências muito perigosas. O apoio dos islamitas turcos à hermandade muçulmana e egípcia também se fez sentir em Ankara. Na capital turca, houveram secretos de apoio a Mohamed Morsi, o dirigente da hermandade muçulmana cuja deposição da presidência do Egito no mês passado provocou os protestos no país.